Fala galera, beleza? Aqui é o Victor e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 E galera, hoje eu trago pra vocês um gameplay de nuclear no Black Ops 3 Galera, isso aqui foi um nuclear solo no TDM, eu não tinha intenção de pegar nuclear Só que, mano, aconteceu de uma forma que eu não sei como que eu peguei Porque vocês vão ver que, tipo, na hora que eu peguei nuclear, velho Tipo, não tinha dado, não tem como dar tempo, tá ligado? Porque já tinha dado 20 kills e eu comecei o streak no 20 kills pra cima, tá ligado? Então, quem é mais experiente no jogo, se você ver, cara, é quase impossível de você conseguir um nuclear, tá ligado? Então, eu peço realmente pra vocês, se vocês gostarem, galera, deixe seu like, seu favorito E galera, se inscreva aqui no canal se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, beleza? E eu tava em Skype, galera, com alguns amigos aí, beleza? Os canais deles estão aqui na descrição e é isso aí, galera Valeu, falou e até o próximo vídeo, fui! Fica aí, velho Mano, eu lembro de alguns só Vai, fala Alguns o que, Bainer? Tinha quatro braços Massa cinzenta Pô, isso é até eu sei, né, cara? Pô, tô falando do mano, esse aqui é do nome O que é esse massa cinzenta mesmo? Eu trocou esse cara lá, mano Ah, é o pequenininho, né? É Pô, muito pequeno Qual mais? Qual mais? O chamas? Tá, o chamas O... Outras? Vai, 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 chamas, quem mais? Não lembro, deixa eu pensar aqui Butterfly, claro, que era uma borboleta lá, que eu não lembro o nome dela Tinha um cara gigante Vai, ganhando quatro braços Tinha outro cara gigante Tinha um que era o cristal A rola do Mistogan, que era gigante Tinha um que era de cristal, mano Ah, era o... Nossa, por que pariu? Era um cristal verde, né? Os clones? Eu não lembro desse cristal, não Aquele lá era o que eu mais gostava, velho Os clones também tem os clones Na verdade, eu nunca gostei de Benda aí, tá ligado? Eu só achava foda os carinhas Mano, eu pensava que se eu compraria um relógio daquele, eu ia virar tudo o que eu quisera Eu também, eu também Eu tenho que ir até hoje aqui Ah, é mentira É mentira isso que eu falei, mano Eu achava, eu achava Só que eu tinha 10 anos também, né, velho O Zé falou com uma empolgação Mas eu achava, só que eu tinha 10 anos Gravado Eu também tô gravando perto Eu também tô gravando perto Eu tenho um solo, tá ligado? Eu faço kits Eu faço kits Vai ser fatal Se é bom, vai ser bom Tá foda esse lado aqui, hein? Estrela já tá cantando Vamos jogar em você, Vitor Não, porque essa mãe não tem um... Pagou um blouse aí pra mim hoje Caralho, tá foda, hein? Não! Sniper! Sniper! Meu pai Comério Brito Seu cu Caterina Mano, eu fico muito puto quando tipo Você faz, tá ligado? Mano, você vira o Matrix, tá ligado? Você vira de todos os tiros Aí você chega pro cara mais bosta assim Da face da terra, tá ligado? O cara te acerta muito o tiro, viagem E aí O que é que é? É um vizente com o Vitor Fair Seu vizente com o Vitor Fair Vida para você, ele ficar como faz um sanduíche de Pão tô indo o bida o bida o o o o filha do macon vai usar o pé Tente pra matar seu pai Aquele corno e louco E aí, canão-canalha Cê é louco, hein, cachorreira Nos dois tempos Alguém aqui tem namorado? Que aí? Na moral, alguém aqui tem namorado? Não Eu ia fazer uma piada mesmo Eu tenho Eu ia falar assim tipo Hoje é o dia do corno Aí o povo falou assim É, o corno é o último a saber Vitor tá sendo traído moleque É real isso? Sempre tem uns retardados pra acreditar, tá ligado? Caralho Doeira Pegou ele Até eu senti, velho O mais engraçado é a risada do Vitor Nem eu quero, tá ligado? É a risada? Não Caralho Quem tá raifado hoje, galera? Caralho É a risada do Vitor Caralho 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 Cê tá mais Caralho 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 E o Bender não tá dando pra dar joinha como sempre. Por que eu to dando joinha em alguém arrombado? É, pronto. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, to perto do nuclear, falta. Eu não vou morrer nem fudendo. O que é? Cala a boca, cala a boca, to perto do nuclear. O que é? O que é? E o que é? Não, não é! Vá. 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 Não, não vai fazer. É isso aí. Não, não vai fazer. É isso aí. Diferente! Diferente de nós! Não tem tempo para fazer isso. É isso aí. P***! P*** aqui. P*** aqui. P***. É nóis caralho, meu deus velho, o cara de aimbot velho, é nóis velho. Ô Vitor, bate aí, é nóis mano. Ô Binder, dá join no Luiz. Caralho, esse nuclear foi pica, 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 pica. Let's go boys. Vitor, você pinta como eu pinto? Não sei. Eu pinto como você tá no Binder. É, o seu também. Brincadeirinha. Vitor, dá join, pica, pica. Brincadeirinha. Nós damos aquela leve bilada na mãe do Binder. Vitor, fio Rain. No calor dele é cargo. Vitor. Vitor.